Olha só, você já ouviu falar do termo masculinidade tóxica? Tem muito a ver com as cobranças da sociedade, ainda com vestígios de costumes mais antigos, que podem formar a personalidade do homem. Aquela coisa de que ele tem que ser forte, o provedor, o protetor, que não chora. O homem também sofre os efeitos do machismo estrutural. Ele não quer parecer frágil quando demonstra sentimentos, mas sentir é do ser humano. Tá permitido, viu, meninos? Só que esse conceito também tem relação com o comportamento violento de alguns deles e que pode levar a um problema que a gente, infelizmente, tem mostrado muito aqui, a violência doméstica que tá aumentando. A gente vai entender tudo agora na reportagem da Erika Blaney. Estamos no centro da capital do país pra fazer uma pergunta básica, que parece simples, à população brasiliense. E você, telespectador, já pode ir pensando. Pra você, o que significa ser homem? Respeitar os direitos de todos, principalmente os mais fracos, os mais, digamos assim, que sentem mais dificuldade. Ser solidário. Ser homem eu acho que é isso, ser honesto, né? Proteção. Ser homem, eu tenho muito essa visão de proteção do homem. Eu acho que a figura masculina tem bastante do respeito também, não só essa parte de proteção, além da proteção, né? E até... Ela é mais sensível que eu, mas eu sou um pouco também, né, amor? É, você viu que a pergunta parece simples, parece básica, mas abre um leque para inúmeras respostas, não é mesmo? Até porque a palavra homem, a definição dela, depende também de vários fatores, inclusive os culturais. Mas conseguiu perceber que muita gente ainda associa a palavra homem à fortaleza, à proteção? Será que isso atinge os homens de uma forma saudável? Será que eles são mesmo capazes de oferecer tudo isso? Para esse fisioterapeuta e especialista em saúde masculina, associar esse tipo de demanda à definição de ser homem gera ansiedades, frustrações e uma série de problemas a eles e a forma com que se relacionam. A gente se coloca em muitas situações potencialmente destrutivas para provar a nossa masculinidade, né? Bebendo mais do que devia, bebendo e dirigindo, entende? E ir se colocando em situações de perigo, não levar desaforo para casa, né? Numa briga de trânsito, um levanta a voz para o outro, quando vê um puxa a arma e, né? A gente vê que isso está acontecendo. O fisioterapeuta explica que essa expectativa em relação ao comportamento dos homens tem o nome masculinidade tóxica. Ela é a performance desse homem à moda antiga que a gente sabe que não tem mais tanto lugar na sociedade. O machismo, ele mata as mulheres, né? Ele mata os transexuais, mas ele também mata os homens. E como que ele mata os homens? A gente lidera todas as estatísticas de mortes que seriam potencialmente evitáveis. Essa psicóloga enfatiza que a masculinidade tóxica pode gerar emoções reprimidas que provocam transtornos e outros problemas sociais, entre eles, a violência doméstica. Os valores masculinos associados a essa masculinidade tóxica podem levar a comportamentos de violência, de agressão contra a mulher dentro de casa. Isso surgiria através de agressões, necessidade de dominação, uma hipercompetitividade dentro do âmbito familiar, pessoas que não têm empatia com a dor do outro, dentre outros aspectos. E fica a dica, né? Embora existam várias pessoas como a Liara, que vem no companheiro alguém forte e protetor, também é saudável reconhecer que todo mundo tem seus momentos de fragilidade. A gente não pode deixar de mostrar também o nosso sentimento e o amor, enfim, de gostar da outra pessoa, de demonstrar isso. O Paulo foi criado com aquela ideia de que o homem tem que dar uma segurada nas emoções, não pode chorar, tem que ser firme, mas com a vida aprendeu que não tem que ser sempre assim. O pai é o lado mais sentimental, minha mãe, por ser pernambucana, é mais rústica. Eu adquiri os dois lados, né? O homem também chora, o homem tem sentimento, tem um coração que bate e tem que ser duro nas horas, tem que ser duro também. E a Lourdes, mãe de quatro filhos, sendo três homens, divide com a gente agora um pouco do que ensina em casa. O que a gente ensina realmente é que eles têm um respeito com as pessoas, principalmente com as mulheres, né? Muito respeito, amor, carinho, ajudá-las, né? E eu acho que hoje em dia está tudo tão difícil, né? Ser homem é um conjunto, é um conjunto de obrigações, amizade, amor, carinho e, além de tudo, sempre o respeito. Muito bom ver essa cultura mudando. É muito importante esse entendimento de que o homem não precisa se enquadrar nesses estereótipos de masculinidade, seja mostrando a eles logo na infância, é o que tem que fazer. É de pequeno que a gente aprende sobre limites e também se trabalha as emoções, a pressão de ter que ser viril o tempo todo, de estar sempre pronto para a mulher, maltrata a confiança masculina também. Homem também pode dizer não para a mulher, pode assumir que quer carinho, pode dizer que está machucado, demonstrar afeto pelos amigos e sem ser taxado, claro. E homem chora, tá? E muitas vezes derrete o coração das mulheres quando vai às lágrimas. Mas a gente ainda tem uns machinhos, igual tem aqui, que estão dizendo que homem assim é Nutella. Aí, quando acaba essa cabeça dessa, nem quebrando aprende. Vou dizer, viu? Estou muito bem acompanhada.